É, oi gente, tudo bem? É, ele faz esses novos, uuuh, tá bom. Então, eu vou mostrar os velho peças que, bom, eu comprei, né, de preferência. Então, é, vamos começar. Vou ficar aqui. O primeiro que eu gostei muito é esse daqui. O nome dele é Josh e eu achei ele muito bonitinho. Ele é um bull terrier, também que eu adivinho, e, meu Deus do céu, ele é muito bonitinho, velho. Ah, e sim, todos eles são originais, então é. O próximo que eu também gostei é essa daqui. O nome dela é Larissa e ela é uma gatinha. Eu não sei se é essa dela, mas ela é muito, muito, mas muito bonitinha mesmo, velho. É muito bonito. Ela é muito caroia. A próxima que eu também gostei bastante é essa daqui. É uma Beagle. O nome dela é Julie e, é, ela é muito fofa também. Eu adoro esses Beagles pequenininhos, assim, porque eu acho muito fofinho. Então, é. O próximo LPS que eu também gostei é essa daqui. Eu não tenho nome certo pra ela, então vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem dar um nome pra ela nos comentários. Eu sei que ela pode ser mãe ou professora também, porque ela tem muita cara de mãe. E eu sempre quis uma LPS que parecesse muito com mãe e fosse o original, então, é. Tá bom, a próxima é essa daqui. É, eu já tenho uma ovelha. É, também. Será que ela é da geração 5, até onde eu me lembre? Bom, que é essa daqui. As duas vão se chamar Pinky, porque eu não sou muito agritiva pra nomes, mas se vocês quiserem dar um outro nome pra elas, tudo bem. Eu estou aberta para seus comentários. E eu achei a Pinky muito bonitinha. Por enquanto eu vou chamá-la de Pinky, então é. Bom, a próxima é essa daqui. Ela é um furão. Eu não sei que tipo de furão, né, que ela é, mas, tipo, ela é muito bonitinha. O nome dela é Samantha ou Snow White, como vocês preferirem. E, é, ela é muito bonitinha, velho. Eu também gostei dela. Bem, na verdade, eu gostei de todos. Assim, sabe? O outro que eu tenho é esse daqui. Eu não sei se é, eu acho que é ela ou ele. Eu gosto de chamá-la como ele. O nome dele pode ser Lucas, ou se for menina pode ser... Purple. Eu achei ela muito bonitinha. Ou ele. Ah, sei lá. O último, e não menos importante, Twitch. Por que eu dei esse nome? Porque eu fico com tweets na cabeça. Passarinha, sabe? Mas, é muito legal. Então, é... São muito bonitinhos. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E, até o próximo vídeo. Tchau.